Um tapete mede 7 metros de comprimento e a sua diagonal mede raiz quadrada de 74 metros. Calcula a largura do tapete. Vamos desenhar um tapete. Vamos lá desenhar um tapete. Tem 7 metros de comprimento. É bastante grande. Suponhamos que isto é 7 metros. Será uma espécie de retângulo. Imaginemos que estamos a ver o tapete de cima. Aqui está o tapete. E a sua diagonal mede raiz quadrada de 74 metros. A diagonal significa que esta distância é... Vou desenhar melhor. Esta distância, a diagonal do tapete, é a raiz quadrada de 74 metros. E o que nos é pedido é que calculemos a largura do tapete. Calcula a largura do tapete. Suponhamos que esta é a largura do tapete. Isto é um L. Talvez já se tenham apercebido de que desenhei um triângulo retângulo. Reparem bem. Temos aqui um ângulo de 90 graus. E por ser um triângulo com um ângulo reto, um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto de 90 graus é a hipotenusa, o lado mais comprido, que mede raiz quadrada de 74. E os lados mais curtos, os catetos, são L e 7. O teorema de Pitágoras diz-nos que a soma dos quadrados dos lados mais curtos, dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa, ao quadrado do lado mais longo. Fica L ao quadrado, o quadrado deste lado, mais 7 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, este lado ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, raiz quadrada de 74 ao quadrado. E isso dá L ao quadrado mais 49, é igual à raiz quadrada de 74 ao quadrado, que é 74, é igual a 74. Subtraímos 49 a ambos os lados da equação para ficarmos apenas com L ao quadrado do lado esquerdo. Subtraímos 49 a ambos os lados. No lado esquerdo, estes cancelam. Se ficamos com L ao quadrado, é igual a... Quanto é 74 menos 49? 74 menos 49... Podemos fazer os cálculos aqui, se não quisermos fazer de cabeça. 9 para 14, 5 e vai 1. 4 mais 1, 5 para 7, 2. L ao quadrado é igual a 25. 25. Portanto, L será igual à raiz quadrada de 25. Só nos interessa a solução positiva, porque L é um comprimento. E dá L igual a... Não pode ser menos 5, porque é um comprimento. A largura do tapete é 5 metros. E já está.